Oi pessoal, é o Marcelo Yoshimoto. Estamos aqui na Flórida, em Orlando, no Congresso da Academia Americana de Osteintegração. Vamos trazer todas as novidades desse grande congresso. Espero que vocês aproveitem. É realmente fantástico poder participar do Congresso da Academia Americana de Osteintegração. É onde nós vamos encontrar as grandes mentes da implantodontia mundial e verificar quais técnicas estão sendo utilizadas, quais materiais, quais tecnologias o mundo está utilizando atualmente. Foi também uma honra poder apresentar dois trabalhos na academia esse ano. O primeiro foi sobre implantes de diâmetro reduzido. Este trabalho foi a dissertação de mestrado do aluno Antônio Ilanes na Universidade de Iberapuera, comparando implantes de diâmetro reduzido e corpo único, versus implantes de diâmetro regular e dois tempos cirúrgicos, demonstrando a viabilidade da biomecânica desses implantes, diminuindo a morbidade. O segundo trabalho, na qualidade de presidente da Academia Brasileira e Peso Cirurgia, foi demonstrar a técnica de Sprit Crest de Maxila como uma alternativa aos enxertos em bloco na região anterior de Maxila, mostrando que essa técnica é muito mais viável do que os enxertos em bloco. Como novidade, nós vimos o Dentin Grinder, representado aqui no Brasil pela Intraloc, que é um moedor de dentina para fornecer enxerto autógeno. Foi muito bom também ver que os sistemas de navegação cirúrgica continuam avançando, afinal, é uma técnica utilizada desde a década de 80 pelos neurocirurgiões. Este é um sistema que utiliza a tomografia como um mapa e guia o cirurgião como num GPS. O cirurgião planeja onde os implantes devem estar posicionados na imagem. O sistema então rastreia a posição correta na boca do paciente e dá uma imagem que norteia a perfuração e garante que os implantes estão instalados conforme o planejamento. Este é um sistema que tem uma acuidade de precisão de até 0,5 milímetros. Este sistema é composto de três sensores. Um primeiro na boca do paciente, o segundo no contra-ângulo e o terceiro que interliga os dois primeiros, sendo que todos esses sensores estão ligados a tela de um computador, que vai nos oferecer imagens tomográficas e imagens da perfuração em tempo real. O sistema de navegação cirúrgica nos permite visualizar durante a cirurgia na tela do computador o correto posicionamento tridimensional da perfuração para a instalação dos implantes. Quando há uma alteração no posicionamento correto das brocas, nós vamos ter uma indicação na tela na cor vermelha, mostrando então que o posicionamento está incorreto. A cor verde mostra o posicionamento correto da perfuração para a instalação dos implantes, tanto no sentido vestíbulo lingual, quanto médio distal, quanto também na profundidade de perfuração. Lembrando que este sistema tem uma precisão de até 0,5 milímetros. Este é um aparelho que ainda não é disponível no Brasil e o seu custo nos Estados Unidos é de 25 mil dólares. Bom pessoal, então essa foi a viagem para Orlando. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!